Você já se perguntou o que que te deixa feliz? O que que te traz esse sorriso nos olhos? O que que te faz caminhar em direção aos seus objetivos? Muitas vezes são coisas simples, contato com a natureza, estar no lugar que você gostaria de estar e você lutou para ter aquele lugar, são coisas simples. Na realidade, tudo que você busca com tecnologia, com avanço, com modernidade é voltar para o básico. Já pensou nisso? Onde está a felicidade? Onde você encontra a paz? Onde você se sente completo? Será que é um lugar muito distante da onde você está? É o que você é ou o que você tem? É o que você é ou é o que você tem? É o que você tem?